E para fazer uma caixinha de galinha bem gostosa, nós vamos acrescentar na panelinha um pouquinho de azeite. Vamos colocar um caldinho de galinha porque vamos fazer franguinhos em pedaços. Então, ó, já peguei um aqui, pronto. Deixa eu fechar aqui a caixinha e já deixar aqui do lado. E vamos colocar aqui, ó, nosso franguinho em pedaços. E primeiro eu quero dar uma fritinha e uma cozida ao mesmo tempo. Então, para fritar e cozinhar, deixa eu ajeitar aqui, opa, vai cair, não, fica pronto. E para cozinhar e fritar ao mesmo tempo precisamos, antes, temperar com um pouquinho de sal, a gente já colocou caldinho de galinha e azeite. Vamos colocar um pouquinho de água. Então, ó, um tantinho assim, ligamos o fogo e agora vamos misturar um pouquinho para cozinhar e fritar ao mesmo tempo. E depois de uns 5, 6 minutinhos, já está bem fritinho, olha só. Tá vendo? E deu uma cozinhadinha. Eu gosto de deixar em torno uns 10 minutinhos. Mas como vamos fazer uma sopinha, esse tantinho já está bom. O farinha de galinha vai ficar muito gostosa. Por isso, vou acrescentar aqui mais um pouco de tempero. Estou colocando o temperinho da mamãe especial. Fica muito gostoso também colocar a salsinha e cebolinha bem fresquinha. Vocês podem deixar até para o final. Coloquei aqui o meu outro temperinho que eu adoro. E deixei separado, ó, aqui um pouco de arroz com cenoura e termilho. E misturei um pouquinho de arroz também integrado. Então, unimos tudinho aqui ao nosso franguinho. Bem gostoso, a gente mistura assim para pegar o gosto. Ó, e depois acrescentamos água e deixamos ferver. Tá bom? Vou deixar o fogo médio, tá? Pegar o gostinho primeiro. Então, ó, tá vendo como ficou? Hum, ficou muito franguinho. Mais franguinho ainda do que o nosso arrozinho com bastante tempero. Cenoura, evidinha e é muito bom para a saúde. Agora precisamos fazer um caldo. E para o caldo, que já vai ficar gostoso porque temos bastante tempero no nosso franguinho e bastante temperinho também. Aqui no nosso arroz, a gente coloca água. E agora deixa fervendo por uns três minutinhos e já, já vai estar pranchinho. Então, vamos fazer assim. Vou servir a canjinha primeiro. Colocar bastante caldinho, franguinho. Olha que delícia. Hum, colocar mais um pouquinho de franguinho. Nossa, quanto franguinho eu coloquei aqui, ó. Que delícia. Deixa eu ver se eu acho alguma cenourinha. Ai, 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 vamos ver. Aqui está, tem cenourinha aqui. Pronto. Ficou um pratinho bem bonitinho, bastante temperado, assim como a gente fez mais cedo. Tchau, tchau. Então, vamos lá.